Essa camisa da marca da Lazalés é uma daquelas peças maravilhosas que a gente tem na loja apaixonante. Ela é confeccionada em viscose e ela é uma blusa com o degote, então, de camisa, com os botõezinhos de camisa até a parte da frente, até aqui assim, com o botãozinho. Então, ela é mais glamourosa do que uma blusa normal, né? Ela também tem o punho na manga com os botõezinhos e ela tem um corte um pouquinho mais solto, um pouquinho mais amplo. Então, aqui também, nas costas, ela tem esse caimento, esse lente caimento no corpo. E ela é ideal, né? Porque você pode usar ela pra trabalhar, você pode usar ela pra passear, ela é super moderna, jovial. Me apaixonei por essa peça.